Fala pessoal, beleza? Todos os demonstrantes aqui. Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer a parte 2 desse primeiro vídeo de 10 coisas que você não deve fazer na academia de Jiu-Jitsu. Lembrando, eu separei em duas partes. No primeiro vídeo eu falei 5, agora eu vou falar mais 5 coisas que você não deve fazer durante um treino de Jiu-Jitsu. Então, bora lá! Pessoal, a primeira coisa é treinar com uma aliança, piercing e algum colar. Pessoal, isso é muito perigoso, tanto para você como para quem está treinando com você. Porque imagina, um anel, às vezes tem algum relevo, pode arranhar, passar no rosto de alguém arranhar. Seu próprio dedo pode travar, puxar e arrancar o couro do seu dedo. Então, é muito perigoso. A mesma coisa de brinco, imagina se o brinco soltar e uma pessoa, pelo caso, engole um brinco, então se fura, porque o brinco tem uma pontinha atrás, né? Que pode até machucar você mesmo, quando bate aqui, ó, na orelha. Então, sempre se policiar isso. Chegou no treino, vê se não está com nenhum colar, nenhum anel, nenhum brinco, nenhum colar. Pode tornar, imagina, tornar um colar de ouro, um colar caro, você remenda, mas, tipo, às vezes perde, ou então, às vezes, então é melhor evitar. Então, sempre se policia. Quando for treinar, vê se não tem nada, até piercing também, né? Que, piercing aqui, ou então na boca, tenta tirar. Se não conseguir tirar, tipo, passa um esparadravo, alguma feita em cima, para poder evitar o atrito. Porque imagina, você está com um piercing, ele engancha no kimono, ele arranca o seu, ele corta o seu rosto. Então, tem que se policiar isso. Pessoal, esse próximo ponto é treinar doente. Cara, isso é muito, muito chato. Porque imagina, você ir treinar, assim, eu entendo que, tipo, quando a pessoa está começando, então, mesmo que você é treinando, quer treinar, quer estar todo dia lá na academia, eu sei, eu entendo. Mas, tipo, imagina, você está gripado, então está com doença contagiosa de pele. Se você for treinar, então você vai se agravar a sua doença, se for uma gripe, no caso, você vai passar gripe para os seus parceiros de treino. Então, tenta descansar, esperar melhorar para voltar. Porque treinar gripado, você não vai render bem, entendeu? Porque, tipo, doente, ninguém rende bem treinando. Você vai botar seus parceiros de treino em risco, então o melhor é se resguardar, e quando melhorar, você vai voltar aos treinos, 100%. Então, minha dica é essa, é vir treinar doente. Tá bom? Então vamos para o próximo ponto. Pessoal, esse próximo é falar palavrões durante o tatame. Pessoal, isso é um ponto muito importante, certo? Para quem é iniciante, até para um veterano, um graduado, estar falando palavrão é muito, muito ruim. Porque, imagina, você está puxando um treino, aí lá fora está um pai, uma mãe de um aluno seu, aí vem você falando palavrão, tipo, uma coisa assim. Imagine qual a credibilidade que... Beleza, não pode dar em nada, mas muitas vezes a pessoa também, se incomoda, entendeu? Porque, imagina, está falando palavrão com o meu filho perto. Tem gente que se incomoda com isso. Então, pessoal, está durante o treino de risco conversando, evita ao máximo falar palavrões. Tanto se você for aluno, professor principalmente, quem está puxando o treino, evita, certo? Qualquer palavra até pesada, evita. Vamos lançar até música, quando está rolando o treino. Se você tem uma letra muito pesada, ou uma letra pesada durante a música, evita, porque... Bota uma música instrumental, vai ter uma música aleatória, que não tenha muito palavrão, que você já conheça. Porque isso também passa uma descredibilidade para o pessoal, que está assistindo o treino. Então, tem que ser o máximo formal possível, pessoal, durante o treino. Nomeclatura, se você está puxando o treino e ensinando a poção, tem que ser o máximo formal possível, evitar o máximo de palavras de baixo calão. Isso passa uma má imagem de você, para o pessoal que está puxando o treino, que está vendo o seu treino. Então, evita fazer isso, tá bom? Vamos para o próximo ponto. Esse treino é bastante conhecido, pessoal, que é pisar com sapato, sandália, ou tênis no tatame. Pessoal, ali é um local sagrado, ali é um local de respeito, então, imagina, um local que você está rolando, se encosta no seu rosto, o pessoal pode ter o seu rosto perto. Se for um lugar sujo, que tem poeira, quando você pisa e entra, quando você entra e pisa, fica a poeira, a sujeira, tanto vai sujar seu kimono, você vai poder desenvolver, talvez, um problema respiratório, por causa da terra. Então, entra no tatame, sempre, se possível também, até quando você, beleza, tem que sair descalço, sai, mas antes de entrar limpo o pé, uma toalha, alguma coisa sacou do pé, para quando o pé entrar limpo, entendeu? Mas o melhor do caso, é até quando for sair, pega o seu chinelo, calça, você está com o sapato, pega a estrada de alguém emprestado, só para ela beber água no banheiro e volta, porque é um desrespeito você entrar com um calçado, uma chinela, até com o pé sujo, até o seu pé sujo, você tem que ver, se ele não está com alguma terra, com alguma sujeira, se tiver, você limpa e você entra, mas, se policia isso, tá bom? Vamos para o próximo ponto. Pessoal, essa também, esse último ponto é muito interessante, muito importante, por quê? Pessoal, quando está tendo, vamos supor, você está lá sentado, e está duas pessoas treinando, e você fica, vai fulano, vai ciclano, assim, eu entendo que a treinagem é por mal, você quer ajudar as pessoas que estão treinando, mas, às vezes, pessoal, dificulta, porque, imagina, só quem pode fazer isso, derrumpir um treino, rola, durante a luta lá do treino, é o professor, é o responsável que está coxando o treino, é o professor, é o instrutor, quem está coordenando o treino, que, às vezes, encaixa um golpe ilegal, as pessoas não sabem, o professor vai lá e interrompe, para evitar algum machucado, alguma lesão, mas, você está tendo de fora, fica gritando, vai, vai fulano, vai ciclano, vai, do seu quê, vai, pega, pega, muitas vezes, aí, igual eu falei, eu entendo que você está querendo ajudar, mas, tipo, muitas vezes, você está, imagina, várias pessoas falando, durante o treino, e o professor está lá, para gerar atenção, e, muitas vezes, um golpe pega, a sua bate, ou, então, faz um gesto verbal, ah, para o rosto, e você não escuta, porque o professor estava gritando, por cima, durante o treino, então, está vendo o treino, seja o mais formal possível, fique só olhando, para não ter nenhum problema, tá bom, então, fica muito atento a isso, porque, isso, é muito importante, para a sua evolução, certo, o seu professor, vê muito isso de você, se você é um cara, com íntegro, que vai lá, olha o treino, não faz nenhum alvoroso, durante o rolo das outras pessoas, isso é muito importante, esse é um ponto muito importante, para você ficar atento, certo, então, pessoal, esse é o seu vídeo de hoje, espero que tenham gostado, trouxe mais cinco pontos, que você tem que evitar, durante o treino de Jiu Jitsu, certo, ao máximo, então, é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, muito importante, deixa o like também, muito importante deixar o like, fortalece muito o canal, também, deixa nos seus comentários, alguma coisa que você, algum ponto, também, que eu não falei aqui, que você queria no vídeo, mas, então, deixa nos comentários, que a gente vai debater, que eu posso até fazer uma parte 3 desse vídeo, tá bom, e também, todas as minhas redes sociais, está aqui na descrição, Instagram, Facebook, vai lá dar uma moral, e também, todos os patrocinadores, que aparecem na hora aí, durante o vídeo, que me ajudam nos treinos, com pessoas de dia a dia, né, no Jiu Jitsu, está aqui na descrição, o link do Instagram deles, vai lá, segue muito eles, tá bom, conhece o trabalho deles, eu estou sempre me ajudando, e é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, os... tchau,